Se assunta, se assunta, se assunta aí Aperta o cinto, aperta a fivela, pega o chapéu Que o fiapo vai voar Aqui, entra a cidade de Jandaíra, Rio Real Parque Aquático, WD Bom aqui trazer a família, trazer os filhos, avós Pizarro, tataravó, pai, mãe, namorado, noiva Esposa, esposa Muito bom isso aqui A rampa aqui, um metro e meio a piscina Muito bom, para distrair, fluir os neurônios com grandeza, com simplicidade, sensibilidade E é um momento de entretenimento